Olá! Vamos ensinar você a navegar na plataforma Seja Curioso. A primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma disciplina. Neste exemplo, vamos selecionar Sustentabilidade. Clique em Mais e depois em Seja Curioso. Nesse momento, será aberta a página inicial. Pronto! Você já está na plataforma. Selecione agora a pergunta com a qual você deseja trabalhar. Como exemplo, vamos escolher qual a sua comida preferida. No campo à direita, aparece uma pequena explicação sobre esse assunto. À esquerda, clique em Produção Grupo. É aí que você vai começar a divulgar sua pesquisa. Você e seus colegas devem usar essa ferramenta para que todos, inclusive o professor, possam ver o que os outros estão produzindo. Além de escrever o que já descobriu, você pode visualizar o que os seus colegas de grupo já pesquisaram, além de receber mensagens deles sobre o assunto. A plataforma vai informar você sobre o tempo que ainda falta para o encerramento da pesquisa. O que fazer quando esse tempo acabar? Se você for o representante do seu grupo, terá acesso ao campo Pesquisa Final. É aí que o grupo reunirá toda a pesquisa para apresentar o trabalho final ao professor. Quando o prazo final terminar, você visualizará a página dessa forma. Para finalizar, você pode fazer download ou imprimir seu trabalho completo. Agora é só esperar a nota do professor. Bom trabalho! Bom trabalho! Orobal vou ajudar! Bom trabalho! cognitivemissão O dónde vai se estabele. Você tem muito selvagem,